Minha linda do meu peito, meu peito de saudade, nós lhe tiramos sangue Aleluia, vale a casa passear, aleluia, vale a casa passear Aleluia, vale a casa passear, aleluia, vale a casa passear Aleluia, vale a casa passear, aleluia, vale a casa passear, aleluia, vale a casa passear Aleluia, vale a casa passear, 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 aleluia